Fala aí, influenciadores e influenciadoras, seja bem-vindo ao segundo vídeo desse canal e eu perguntei no final de semana lá no Instagram quais eram as maiores dificuldades ou o que impedia você, você que está aí assistindo do outro lado, provavelmente pode ter deixado essa resposta ou se você chegou aqui sem saber nada que está acontecendo, eu tenho certeza absoluta que você se interessa por esse tema e o que mais foi falado lá no Instagram, o que as pessoas mais repetem, o que eu escuto todo dia o que pelo menos em uma postagem alguém fala alguma coisa é Wagner, eu não consigo engajamento, eu não consigo fazer com que meu público me responda eu não consigo fazer com que as pessoas comentem nas publicações, eu não consigo fazer com que as pessoas comentem nos stories ninguém conversa comigo, parece que eu estou sozinho nesse lugar e por que isso acontece se você quer saber tudo o que eu faço, tudo o que eu ensino os meus alunos a fazerem com relação a engajamento então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza absoluta que ele pode te ajudar bom, para explicar um pouco sobre isso eu fiz um top 5, eu adoro fazer esses top 5 porque isso prende mais a sua atenção e eu tenho certeza absoluta que para você aprender é melhor a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é o seguinte eu quero que você pense no seu seguidor como aquela pessoa que você está começando a paquerar aquela pessoa que você está querendo ter um relacionamento pense na seguinte situação imagina que você está ali num barzinho e você vê uma pessoa bonita uma pessoa que chamou sua atenção e tudo mais mas você, sem nunca ter conversado com ela sentaria do lado dessa pessoa e daria um beijo nela você provavelmente poderia fazer isso e tomar um tapa e tomar um empurrão, enfim o que eu quero dizer para você é que engajamento no Instagram ele diz muito sobre um relacionamento então você tem que saber que você não vai chegar beijando naquela pessoa seu seguidor não vai chegar te amando, você vai ter que conquistar e nesse processo de conquista é muito importante você entender que você precisa investir tempo ou seja, você vai investir tempo naquela relação, naquela relação acontecer então eu quero passar aqui para vocês as 5 melhores dicas eu estou aqui com meu papelzinho porque senão eu vou esquecendo de falar tudo e eu quero que você anote e que você coloque em prática a primeira coisa, a primeira grande dica é use as ferramentas do Instagram quais são as ferramentas? hoje em dia, gente, está muito mais fácil não é que está muito mais fácil o Instagram, ele ajuda muito mais ele dá muito mais recursos para você conseguir engajar a sua público então hoje tem o Enquete hoje tem o Perguntas o Perguntas é uma das melhores coisas que existem mas as pessoas não fazem o mínimo para criar um relacionamento eu vejo algumas pessoas falando assim para mim ai Wagner, eu coloco perguntas lá, mas ninguém me responde mas como que você coloca? você simplesmente joga lá? me perguntem alguma coisa? não é assim, não funciona tem que ter relacionamento e como que você faz? eu vou ensinar para vocês uma formulazinha que eu ensino no meu grupo de desafio que é muito simples, mas dá muito certo então como que você vai fazer isso? como que as pessoas vão te responder a meus stories? primeiro, você vai criar um stories chamando a atenção da pessoa então o que você faz? escreve, atenção eu gosto de colocar uma mãozinha assim e eu escrevo nos próximos stories nos próximos stories contém conteúdo valioso e coloco uma setinha ou seja, já chamei a atenção da pessoa ai ali, nos próximos stories nos dois próximos stories eu dou uma dica de alguma coisa eu ensino alguma coisa eu ajudo de alguma forma o meu seguidor e no terceiro ou no quarto stories dependendo de quantas dicas você der eu aconselho você dar umas duas dicas que tenham relação, por favor no quarto stories o que você faz? faz uma pergunta gente, gostaria de ajudar mais vocês o que vocês gostariam de ver por aqui você vai receber uma enxurrada de perguntas por quê? porque primeiro você chama a atenção você agregou valor e depois você perguntou primeiro você dá depois você pede vai ser sempre assim se você não tiver alinhado dessa forma você não vai receber provavelmente nenhuma pergunta e é isso que acontece as pessoas só soltam ali só soltam e isso não funciona obviamente segunda dica muito importante muito, 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 muito importante se você usou essas duas primeiras eu tenho certeza absoluta que seu engajamento vai melhorar muito a segunda dica importante é conte histórias tem um termo em inglês que é o storytelling que eles chamam de narrativa que é você contar histórias nunca mais esqueça disso que eu vou falar pra você sempre que você for colocar alguma coisa no Instagram nunca mais coloque por colocar tudo que você postar tem uma história eu até dou um exemplo assim eu gosto muito de brincar com as fotos de biquinho na academia muita gente gosta de fazer isso colocar aquela foto no espelho da academia isso tem que ter uma história você não pode simplesmente te colocar lá e fazer um emoji com um dedinho assim um beijinho você pode até ter muitas curtidas e comentários se você já tem um público engajado mas se você não tiver não vai ter não vai ter nenhum comentário não vai ter porque vale que ninguém comenta porque você colocou uma foto na frente do espelho e só o que você tem que fazer? você conversar conta uma história por exemplo vamos supor que naquele dia você se atrasou e foi um dia complicado um dia que você estava um pouco bem da vida e que cara treinar foi a melhor hora do seu dia e você pergunta pras pessoas ali até no final você já treinou hoje? sempre que você contar uma história termina com uma pergunta a dica 2 ela é extremamente importante conte histórias mas histórias que mexam com as pessoas Wagner como eu vou fazer uma história que mexa com a pessoa com uma foto na frente do espelho conta uma história mas obviamente não vai inventar conta uma história uma das coisas mais importantes que existem dentro das redes sociais é você ter o poder de contar histórias se você souber fazer isso e eu desafio você a pegar pessoas que tem um público médio não pessoas que tem um público muito grande as pessoas que tem um público muito grande elas não precisam fazer esforço nenhum elas postam uma foto do chão com uma formiga até um monte de curtir de comentário mas uma pessoa que tem um público médio e veja como ela se posiciona veja como ela conta história veja como ela gera agrega valor ela gera valor e essa é a dica 3 gerar valor e daí você pode parar e falar assim Wagner meu Deus do céu como eu faço para gerar valor para alguém todo post que você fizer tem que fazer com que a pessoa que leu saia pelo menos 1% melhor perceba gente como o Instagram não é só ir lá postar e eu vejo o que eu faço não você tem que aprender a se conectar com os seus servidores e como você se conecta quando você gera valor como eu vou gerar valor você pode motivar você pode ensinar você pode entreter então a dica número 3 ela complementa muito bem a número 2 eu quero que você faça a seguinte pergunta a pessoa que lê esse post ela vai ganhar alguma coisa lendo ele vai ajudar ela de alguma forma se a resposta for sim post se a resposta for não não faça por fazer não faça por fazer porque fazer por fazer vai fazer com você não ter resultado então se você quer engajamento você precisa começar a gerar valor e muitas pessoas falam pra mim é partner não comenta não tem engajamento não tem não e quando eu vou lá e sempre essas pessoas que falam isso eu vou no perfil delas e se você já falou isso nas minhas perguntas ou já recomendou em algum lugar isso eu vou lá ver eu já entrei no seu perfil provavelmente e o que acontece na maioria das vezes a pessoa ela simplesmente usa o Instagram dela só pra ela e isso é uma coisa que você tem que mudar seu pensamento seu Instagram não se trata de você seu Instagram se trata dos seus seguidores se você quer ter engajamento você precisa pensar neles e não pensar em você porque se você quiser pensar só em você você não precisa de seus seguidores certo? então essa é a terceira dica e é extremamente importante a quarta dica é algo bizarro de tão básico de tão bobo e digo pra você com todas com todas não com toda a certeza do mundo muita gente faz isso e sabe por que? porque eu entro vendo eu tô falando pra vocês muitas vezes eu vou lá as pessoas que reclamam de alguma coisa eu vou lá e dou uma analisada e eu vejo que ela não faz o mínimo de muita coisa e gente coloque amor nas minhas palavras eu sei que muita gente não faz o mínimo por falta de conhecimento e é por isso que esse vídeo tá aqui tá bom? mas a quarta dica é o que? comente comente não perdão responda as pessoas que comentaram na sua foto eu vejo muita gente fazer o que? posta a foto e sai correndo pense que você chama pessoas pra vir jantar na sua casa e essas pessoas estão na janta chegaram na sua casa e você preparou a comida vamos supor que vocês vão comer pizza você fez uma pizza você coloca a pizza na mesa e vai embora da sua casa e deixa seus convidados lá como que seus convidados iam se sentir? pare com isso como o convidado iam se sentir se eles chegassem em casa colocassem a comida na mesa e saíssem acho que eles se sentiriam desprestigiados talvez não sei é isso que a maioria das pessoas fazem elas postam e saem correndo e eu aqui vou dar uma dica em cima da dica ó presta atenção a dica em cima da dica momento atenção quando você fizer uma postagem nos próximos 30 minutos você tem que ficar dentro do instagram respondendo todos os comentários que as pessoas fizeram nossa magra mas se eu respondo eu responder o comentário da pessoa que fez em um minuto eu vou parecer uma doida eu vou parecer um louco que não faço nada na minha vida nos próximos 30 minutos você fica ali no instagram e como você vai gerar mais valor você vai contar histórias você vai fazer a pergunta no final fazendo com que as pessoas respondam mais o que vai acontecer você vai ter muito comentário e olha a pessoa conta você responde porque tem muita gente que sabe faz o que coloca a comida na mesa e sai e deixa o convidado lá você não pode fazer isso pelo amor de deus ou tem gente que só curte a foto e coloca um joinha ou coloca uma boquinha se relacione dá trabalho sim dá trabalho você vai ter trabalho não vai cair do céu você não vai amanhã acordar com 50 meus seguidores com 25 pessoas falando com você falando que você é linda maravilhosa falando que você é um puta cara legal, querendo comprar todos os produtos dá trabalho sim eu não vou mentir pra você se você quiser pegar o atalho você pode assinar uma automação comprar seguidor fazer essas coisas mas aí pela sua conta é isso eu não vou indicar você a fazer isso sabe por quê? quem viu o primeiro vídeo sabe que eu já falei disso porque eu fiz isso na minha outra conta e no engajamento desagou se você assina uma automação me conselha de quem gosta de você pare agora mas voltando pra essa dica quando você fizer um post responda pelo amor de deus responda os comentários que você tiver muita gente não faz isso e como eu sempre digo muita gente não faz o mínimo e agora eu vou pegar o meu papelzinho e ah, já lembro qual que é a última dica a última dica é crie relacionamentos muita gente quando fala pra mim sobre esse problema do engajamento e tudo mais eu falo assim cara quantas pessoas você conversa no Instagram e elas ninguém fala comigo mas com quantas pessoas você fala e a gente percebe ali uma falta de compreensão porque é o seguinte o Instagram é uma mídia de relacionamento você precisa se relacionar então comente na foto das pessoas mas não comente tipo não comente se você tiver algo pra falar não comente também só pra comentar o que aconteceu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem ontem uma pessoa começou a me seguir no Profissão Influência eu tenho dois perfis da gente começou a me seguir no Profissão Influência e eu entrei no perfil dela eu geralmente entro eu quero conhecer quem tá me seguindo ali eu entrei no perfil dela e vi e o perfil dela me conectou muito ela não é um perfil de um monte de seguidor mas foi um perfil que me conectou muito e eu comecei a seguir de volta porque eu gostei do perfil dela e eu mandei uma mensagem eu falei fulano parabéns pelo seu Instagram pela forma que você dá dica uma foto sua que você pôs aqui me ajudou demais eu até tive algumas ideias parabéns eu sou fascinado por agregar valor na internet parabéns e deu parabéns a essa pessoa e essa pessoa me falou pra mim Wagner você não sabe eu sigo você com o meu perfil pessoal eu amo suas dicas e eu quero estar na sua nossa com a turma do desafio olha o que aconteceu eu fui lá e comentei com a maior sinceridade com a maior amor do mundo porque eu realmente gostei então o que eu fiz eu criei um relacionamento quando ela me respondeu gerou uma conexão ou seja ela se sentiu grata por eu ter elogiado ela e eu me senti eternamente grato por saber que ela já me seguia e já gostava do meu conteúdo e mais ainda por ela se interessar no meu curso então é assim gente crie relacionamento converse com as pessoas mande stories quer dizer responde as histórias das pessoas responde no feed gente faça o mínimo crie relacionamentos tá bom então é isso gente essas são as 5 dicas eu sei que pode parecer muito trabalhoso ou que isso é chato eu não quero fazer isso mas se você quiser ter resultado no instagram você vai precisar começar a fazer mais do que o mínimo e eu estou aqui para te ajudar e é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para você que muito provavelmente você não vai encontrar de graça em nenhum lugar na internet então eu quero de verdade que você aproveite e que você comece a ter resultado tá bom não por número eu sempre falo não fique preocupado com quantos números seguidores foque no impacto quantas pessoas vão responder o seu direct falando assim cara obrigado por esses stories quantas pessoas vão comentar ali no seu feed e falar nossa obrigado por ter me contagiado quanto você me ajudou gente é isso é isso e esse é o segredo de a gente estar nas redes sociais para poder colocar um pouquinho do nosso amor um pouquinho da nossa energia na vida da outra pessoa é para isso que ela existe e não só com as baboseiras que tem as baboseiras também são legais mas vão fazer a diferença de verdade tenho certeza absoluta que se a gente alinhar essa missão a minha e a sua a gente trabalhar junto a gente vai conseguir algo muito legal tá bom então se você gostou desse vídeo curte comenta aqui embaixo fala pra mim o que você achou do que te ajudou e se inscreve no canal porque eu quero crescer esse canal ajudar muita gente tá bom um beijo no coração de vocês até semana que vem um abraço